A Bandai Namco está celebrando 30 anos de Tekken em grande estilo. Não apenas tivemos o lançamento importante da série neste ano com Tekken 8, como aquele personagem que todos pensavam estar morto, Heihachi Mishima, que está chegando como DLC ao título. Para entender melhor como o Heihachi retornou dos mortos e como seu gameplay foi inserido com novidades em Tekken 8, a Bandai Namco convidou o Pestes Brasil para seus escritórios no México para jogar um pouco com o personagem e conversar com o produtor de Tekken 8, Michael Murray. Aliás, caso tenha perdido, Heihachi será lançado dia 30 de setembro, às 20h, de forma antecipada, sendo que seu lançamento oficial é no dia 3 de outubro, às 20h, ambos horários de Brasília. Antes de falarmos sobre Heihachi, é importante destacar as novidades gratuitas que teremos juntos com a sua chegada, algo que os fãs pedem desde o lançamento do jogo é poder trocar o personagem principal nos menus. No início tínhamos Kazuya, sendo que foi trocado por Eddie e Lydia quando os DLCs de ambos foram lançados. A equipe de desenvolvimento atendeu aos pedidos e agora é possível colocar qualquer personagem usando qualquer traje ou acessório. Basta configurar nas opções. Outra novidade é um online training. Haverá uma localização específica do saguão que permitirá que você treine com um amigo de forma online. Algo simples, mas que ainda não estava disponível em Tekken 8. Além disso, já tivemos a revelação da colaboração com a Nike na EVO 2024. Com a chegada da atualização, você poderá adquirir os itens in-game da Nike através da categoria gratuita do Fight Pass. Já a outra colaboração com a Gentle Monster estará disponível na loja em-game como um item gratuito por tempo limitado. Ou seja, ambas as colaborações são de graça, mas você precisa se mexer para pegá-las. Por fim, o update também trará novidades ao modo história de Tekken 8. Trata-se basicamente de um modo que dará foco aos personagens DLC como Eddie e Lydia. Pelo que entendemos, não é uma sequência, mas como o que estava acontecendo com esses personagens enquanto a trama principal se desenrolava. Murray disse que não poderia discutir esse modo no evento, mas quando questionamos e saberemos como o Heihachi está vivo, ele deixou uma resposta bastante clara. Sim! Trazer Heihachi me estima de volta a Tekken é como trazer Ryu ou Ken a um Street Fighter. É um personagem bastante icônico que chega até a ser espantoso ele realmente ter ficado de fora do elenco base. Murray Brinkaki Katsuhiro Harada, produtor da série Tekken, disse para matar Heihachi em Tekken 7. Quando ele viu que realmente mataram o personagem, Harada comentou Não era para ter matado, era só para parecer que estava morto. De qualquer forma, ainda não sabemos como o Heihachi está vivo, mas uma mecânica única em ser um gameplay pode ser a explicação. Em seus comentários, Murray citou que o Heihachi passou pelo Underworld, o que significa que ele realmente foi morto e ressuscitado. Essa mecânica que citei chama-se Warrior Instinct. É preciso ressaltar que a nossa sessão de gameplay com Heihachi foi de apenas 30 minutos. Nesse tempo, ainda checamos as novidades que destacamos anteriormente, como o menu. Ou seja, é muito difícil nesse curto período avaliar tudo o que o personagem tem a oferecer. Dito isso, primeiramente recomendamos que assista ao vídeo. Há uma amostra dos golpes principais de Heihachi e que fornece uma visão mais clara do que o personagem é capaz. Há uma amostra dos golpes principais. Há uma amostra dos golpes principais. Há uma amostra dos golpes principais. O que é isso? No entanto, há uma mecânica inédita que He-Hat possui dessa vez, chamada Warrior Instinct, ou seja, instinto do guerreiro. Toda vez que você ativar o HEAT em um round, um medidor localizado abaixo de sua barra de vida aumentará de número. Quando alcançar o número 3, você pode ativar esse Warrior Instinct somente uma vez na luta toda, e naquele round que decidiu ativar. Feito isso, He-Hat ganha alguns movimentos novos e fica mais poderoso. É basicamente um buff que somente He-Hat tem acesso. Questionamos Murray se isso deixará He-Hat como top tier. Em resposta, o produtor alega que não. Em sua opinião, He-Hat deverá ficar por volta do high tier. Ele diz que quando o personagem for lançado, muitos vão achar que é quebrado e que precisa ser nerfado. Mas, passada essa onda inicial, os jogadores verão que He-Hat é bom, mas não é AP. Quanto aos seus movimentos, He-Hat ainda possui seu clássico Electric Wind Godfist, assim como seu Demon Breath. Obviamente, como He-Hat lembra He-Hat, muitas coisas serão similares, mas há muita coisa nova com o personagem, e a mecânica de Warrior Instinct muda bastante a ideia por trás do personagem. Já o ataque via hit, ou seja, aquele que gasta ativação, é uma poderosa sequência que He-Hat joga o oponente para o alto, seguido por um golpe na cabeça dele. Por fim, o Rage Art, de He-Hat, coloca o oponente em um cenário cheio de túmulos. Nele, He-Hat diz que vai torná-lo em pó e jogá-lo ao vento. Ao dizer isso, e eletrificar seu punho, He-Hat dá um soco devastador no processo. Finalmente, vale destacar o novo cenário Gen Magi Temple, inspirado no Japão. Da mesma forma que o Seaside Resort que chegou com Lidia, há três diferentes horas do dia que alternam com os halls. E você também pode escolher na seleção em qual começar. Murray diz que a trilha dessa fase é excepcional, e, pessoalmente, uma das melhores do jogo. Após jogarmos, trocamos algumas ideias com Murray. O primeiro assunto que foi abordado é o que Murray e sua equipe decidem trazer como personagem do DLC. Ele responde que muitas coisas são levadas em conta. Mas como em Tekken 7, no fim de sua vida, já tínhamos quase todos os favoritos dos fãs, houve um personagem de convidados. Mas já em Tekken 8, há muitos favoritos de fora ainda, então a ideia é trazer personagens favoritos, ou que algum estilo de luta esteja ausente. No caso de He-Hat, é a primeira situação. A build, ou seja, a versão que jogamos, ainda não tinha a princípio os balançamentos prometidos. Murray comenta que Nina e Dragon 9 serão nerfados, ou seja, piorados, mas é algo que precisa ser feito com muita cautela, pois eles não querem que as mudanças sejam tantas a ponto de deixar o personagem inutilizável. Em Tekken 7, tivemos personagens como Akuma e Giz, que tinham mecânicas únicas também, como suas barras de super. Agora com He-Hat e seu Warrior Instinct, questionamos se podemos esperar mecânicas únicas com os próximos DLCs. Murray respondeu que os supers deixavam esses personagens muito poderosos, e que já existem personagens com mecânicas similares de He-Hat, de apenas uma única vez de um round, como Lydia. Dito isso, ele não sabe dizer o que veremos pela frente. Por fim, perguntamos Murray qual era o seu personagem favorito de Tekken. A resposta foi David Jean, pois ele sempre gostou do personagem ser poderoso e uma versão mais cool de Jean. Mas hoje em dia, ele diria que seria a reina, tanto pelo seu visual, quanto pelo desejo de fazer um personagem de Mishima há muito tempo. O PX Brasil viajou à cidade do México a convite do Bandai Namco. O site agradece a oportunidade tanto de jogar, quanto de entrevistar Michael Murray. Uau! UAU! UAU!